Música Uma ótima tarde pra vocês aí de casa, a SBT e você está no ar, meio de meia, certinho, e a gente começa o programa de hoje muito bem, com muita coisa gostosa, obrigada pela sua companhia de todos os dias, e olha, quero falar mais uma vez do Saúde Cap, onde você ajuda o Hospital de Amor, vem cá comigo, cedendo o seu direito de resgate, e ainda concorre a muitos prêmios, gente, então quem mora em São José do Rio Preto e região, presta atenção aqui na Tia Mira, ó, no primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 10 mil reais em cada um deles, no quarto e grande sorteio tem 200 mil, é muita grana, e ainda tem o Super Giro da Sorte, com 20 prêmios de mil reais pra você concorrer, então aproveite, corre lá, o título custa só 10 reais baratinho, com sorteio domingo dia 31, acessa agora a saúdecapregião.com.br e boa sorte pra você que está em casa. E bom gente, hoje cestou, né? E a gente vai de notícia boa, vamos alegrar um pouco aí, porque eu gravei duas entrevistas com pessoas que tiveram a Covid-19 e se curaram. Olha que coisa boa, isso a gente também precisa passar pra frente, né? Então vamos lá, conversei com as duas, vamos pra primeira entrevista de hoje. Oi Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom, obrigada por ter gravado com a gente aí, dividi a sua experiência, viu? Sim, prazer. Vanessa, você pegou a Covid, então foi isso? Como é que você descobriu que estava infectada? Isso, eu fui contaminada pela Covid, eu e minha família já estava na quarentena, a gente já estava se guardando dentro de casa, e eu comecei a passar mal, aí eu fui na emergência duas vezes, né? E na emergência eles pediram alguns exames e não constatou nada. Certo, o que você sentia? Eu sentia dor no corpo, dor de cabeça, e no último dia eu já estava com uma dificuldade pra respirar. Então tá, Vanessa, daí você foi lá, fez o exame, não saiu nada, e o que você sentia? Eu sentia dor no corpo, dor de cabeça, e cansar. Tá, e daí você foi pra UPA? Aí eu fui pra UPA, no dia 27, né? De manhã meu marido me levou na UPA. Chegou lá o médico de lá, já começou a me examinar, e falou que ia fazer um raio-x, já bateu o raio-x na hora, e já constatou meu pulmão bem comprometido. Nossa! E isso demorou quantos dias? Eu comecei a passar mal na segunda-feira, do dia 23, eu acho que era, né? Eu fui internada, eu fui empenhada pra Rio Preto dia 27. Tá, de que cidade que você é? De Mirassol. Tá, e daí veio pra Rio Preto, o médico já falou, pode internar. Isso, aí ele viu, falou que tá bem comprometido, falou que meu marido com o meu estado era grave, e que ele ia mandar de SAMU pra Rio Preto. Tá. Aí ele encaminhou já pra lá, chegando lá na Santa Casa, ele já me colocado no isolamento, e já começou a fazer os exames. E na tomografia que eu fiz, o pulmão tava bem comprometido mesmo, e aí o médico chegou a falar pra mim que provavelmente teria que entubar. Nossa! Ahn! E aí, assim, a gente interna, a gente não tem mais contato com ninguém, porque não pode entrar, você fica isolado. O que você pensava nessa hora? Então, assim, como eu fiquei muito tempo entubada, minha mente ainda é bem confusa, eu não consigo lembrar desse período. Sim. Eu consigo lembrar só o momento que eu fiz a tomografia, e depois que eu piorar, aí eles já entubaram. E daí você ficou quanto tempo entubada? Eu fiquei 20 dias entubada. Nossa! 20 dias! Isso, e nesse tempo, sozinha? E nesse tempo, sozinha? São dias bem difíceis, sozinha. Sim, eu acho. E o meu marido falava, né, pra saber notícias, e segundo o médico, ele disse, deu piorar muito, que ele entrou com a adrenalina pra que a minha saturação conseguisse subir, porque ela caiu mesmo a ponto, deu quase a óbito. E aí, com 20 dias, eles tiraram, e segundo o médico, se eu não respondesse, teria que fazer a tráquea, né? Tá. Mas, graças a Deus, respondi a tirada de sedação, e aí, com a sedação tirada, eles pegou e tirou a intubação, e aí eu comecei a respirar normal. Tá, com certeza você tava sedada, a cabeça bagunçada, né? Não tava sabendo direito o que é que tava acontecendo, mas você tinha algum momento de lucidez, que você sentia alguma dor, ou alguma melhora, ou pensava em alguma coisa, ou não? Não, eu só tive alguns sonhos, mas sonhos aleatórios, sabe? Nada a ver com o hospital. Tá. Assim, eu não... Pra mim, quando eu voltei, eu não tinha nem noção do que eu tava lá, quanto tempo eu estava lá. Entendi. E daí, você foi começando a sentir a melhora, e tirou, saiu da intubação, voltou pra casa depois de quanto tempo? Aí eu fiquei mais 10 dias, eu fiquei, de total, 30 dias internada, né? 20 entubados, aí mais 10 dias no quarto. E aí foi tirando a melhora. Aí tirou a sonda, aí eu continuei com oxigênio, porque mesmo tirando a intubação, ainda tinha dificuldade pra respirar, então eu voltei pra casa com oxigênio. Nossa, você foi? Teve que levar pra casa? Sim, eu voltei com oxigênio. E você não ficou com medo de ter passado pra alguém? Ficamos, né? Porque aqui na minha casa, a gente é em quatro, eu, meu esposo e duas filhas. E assim, eles ficam em isolamento, depois que ficou sabendo, né? Sendo monitorado. Mas assim, sintomas eles não tiveram. Então assim, talvez tenha contaminado, mas não teve sintomas. Tá, entendi. E o que você falaria a respeito disso que você passou, dessa fase, dessa doença? Porque tá todo mundo com tanta dúvida, né? Tá todo mundo com tanto medo, sem saber o que vai ser amanhã. Você já passou por tudo isso logo de cara? O que você tirou de lição? Olha, eu falo assim que muitas pessoas, até mesmo eu falava assim, ah, é muita invenção, isso não existe. Mas assim, hoje eu posso dizer que realmente a doença existe. É grave. E assim, que cada um tenha consciência, né? Porque se a gente fizer o procedimento, usar máscara, usar álcool, se evitar aglomeração, eu acho que a gente tá preservando a nossa saúde, a saúde das pessoas também. É isso aí. Eu, pra mim, foi uma missão, eu me sinto assim, vitoriosa. É, mas é pra se sentir mesmo, é pra se sentir que 30 dias internada, não é fraco não, viu? Vanessa, quero te agradecer, obrigada por ter contado a sua experiência pra gente, que Deus abençoe aí, que você tenha muita saúde, você e sua família. Tá bom? Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau. Isso aí, obrigada, né, pelo depoimento aí. E agora eu vou chamar, gente, mais uma entrevista. Dessa vez é a Bárbara. Ela também foi infectada com a Covid-19, mas se recuperou super bem e contou pra gente o perrengue que ela passou. Oi, Bárbara, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo da gente conversar, bater um papo, porque eu sei que você passou aí um perrenguinho, um sustinho, mas que agora tá tudo bem, né? Me conta um pouco. Você foi diagnosticada com a Covid. Como é que aconteceu tudo? Você tava bem? Você tava normal? Sua saúde tava legal? O que você começou a apresentar? Bom, eu tava normal. Eu tava super ok. Meu marido, na verdade, começou a apresentar uma fadiga. Mas eu tava super bem. E assim, foi muito no início, né, do mês de março. Então, ainda as coisas estavam acontecendo. O país ainda tava normal, vamos dizer assim. Eu já não tava saindo com tanta frequência, porque eu tenho uma filhinha de três anos. Ela já não estava mais indo às aulas, né? E foi naquela semana que suspendeu as aulas dela, até. E aí, na sexta-feira, meu marido sentiu uma fadiga. Na madrugada, de sábado pra domingo, eu comecei a ter febre, tosse, muita dor de cabeça, dor nas costas. Todos esses sintomas. E veio tudo junto, Luiz? E aí, eu fui... Tudo de uma vez. Tudo na mesma noite. Olha só! Veio o corpo completo. E ele também? Não, ele só teve fadiga. Tá. Só fadiga. Ele só teve cansaço. Não foi nem, assim, falta de ar. Foi como se a pessoa andasse muito, e aí dá aquele cansaço. E tudo. Aí ele deitou, tirou um cochilinho, era uma parte da tarde, e no outro dia ele tava bem. Entendi. E você achou que era Covid? Ou você falou, não, acho que eu tô gripada, ou passou pela tua cabeça? Então, você acredita que eu tinha certeza que eu tava com Covid? Que coisa, né? Acho que a gente acaba entendendo o nosso corpo de alguma forma, e eu sabia que não era algo normal, que era uma coisa um pouco além do que eu já tinha vivido de febre, de gripe, enfim, resfriado. Então, eu senti que tinha alguma coisa errada ali. E fui pro hospital, aí eles me examinaram, e me suspeitaram realmente como Covid, e já fiz o teste no mesmo dia, e eu continuei tendo febre nos dois dias subsequentes, até sair o resultado. E aí, quando saiu o resultado, eu já tava no PS, porque a minha febre não baixava, e aí saiu o meu resultado positivo, né? E aí fizeram uma tomografia dos meus pulmões, e também já tava com aquele vidro fosco, já tinha, já acometido um pouco os meus pulmões. Olha só! Então, automaticamente, eles também já positivaram o meu marido, porque ele também, a tomografia dele também deu alteração, e apesar de ele não ter nenhum sintoma. Olha que engraçado, né? E nós dois fomos internados. Você vê que engraçado? Com certeza um passou pro outro, e com sintomas completamente diferentes, dentro da mesma casa. Agora eu tô preocupada com tua filhinha. E aí? Não, então, ela, graças a Deus, não teve nada. Nada, nada, nada. E assim como os médicos, né, vêm falando que as crianças realmente, mesmo se pegam sintomas tão muito fracos nas crianças, ela, na verdade, ela tava com uma tosse no mesmo período, tanto que até o infectologista que me tratou, pediu pra que nós levássemos ela até lá, pra que eles examinassem ela, e ela não tinha nada, assim, ela estava super bem, se alimentando bem, não tinha nenhum sintoma, só uma tosse. Ele falou, olha, provavelmente ela também foi positivada, só que a gente não vai expor ela a um exame, sendo que você e o seu marido estão positivos. Então, consequentemente, ela foi positivada também, né? Naquela noite que eu comecei a ficar ruim, ela dormiu do meu lado. Então, quer dizer, o tempo todo eu respirei, né, perto dela. Então, não teve como, né? Mas, graças a Deus, esse vírus nas crianças realmente, nela, pelo menos, ela ficou super bem, como se não tivesse nada mesmo, né? E daí eu fiquei... Como é que foi? Eu fiquei internada... Ah, você chegou a internar? Fiquei. Na verdade, eu internei duas vezes, né? A minha primeira internação na UTI foi nesse mesmo dia da tomografia, do resultado do Covid, eu fui internada. Eu fiquei dois dias na UTI. Tava com o meu quadro super estável, a febre tinha cessado e me mandaram pra casa, né? Chegando em casa, eu passei um dia meio, mais ou menos, aqui. E à noite, eu comecei a ficar bem ruim. Voltei pro hospital. Chegando lá, fizeram tomografia de novo, raio-x, e aí 40% do meu pulmão já tava cometido. Que susto! o mais curioso é que eu não tinha falta de ar. Entendeu? Isso que foi muito curioso, assim. Curioso e preocupante, porque quando você tem um sintoma, você fica alerta. Quando você não tem nada, né? Na verdade, eu acabei indo por excesso de preocupação mesmo, né? E aí chegou lá, e falou, nós vamos te internar de novo, porque você não pode piorar. E aí eu fiquei mais 4 dias na UTI. Menina, e vem cá, uma coisa que me espantou. Os teus sintomas, a primeira vez que você foi pro hospital, tava relativamente leve. Você tava com a febre, tava com a dor no corpo e tal. Eles, de cara, já te internaram na UTI? Você não passou, por exemplo, por um tratamento em casa primeiro? Ou já foi pro quarto, né? Depois, pra UTI? Não, porque nós fomos, na verdade, o primeiro caso daquele hospital. Então, eu acho que por um cuidado mesmo, até da equipe médica, o hospital também é muito bom. Então, eu acho que por esse cuidado com a gente, de não saber ainda como tratar exatamente essa doença, então eles fizeram essa internação. E ainda, os protocolos, né, do Ministério da Saúde, eles alteravam a cada 24 horas. Então, quando eu fui pra minha segunda internação, que aí o protocolo tava fazendo o seguinte, examina a pessoa se tá ok, manda pra casa pra atrasar em casa. Então, ainda não tinha esse protocolo quando eu fui internada. Entendi. Então, por isso desse excesso de cuidado, vamos dizer assim, né? Entendi. E daí você ficou pela segunda vez lá internada, daí recuperou e ficou bem em casa, estabilizou. Dessa saída da segunda internação, até você começar a ver uma melhora, quanto tempo foi? Na minha segunda internação, além de todos os sintomas que eu já tava sentindo, eu voltei a ter febre, mas muito alta, eu tive vômito, diarreia, e aí eu comecei com um cansaço um pouco mais complicado, né? Mas eu creio que dentro de tudo que eu vi ali dentro daquela UTI, eu acho que o meu emocional, a parte psicológica, cognitiva, essa parte me ajudou muito a sair dali, né? Então, foi esse ânimo, essa fé, essa coragem de querer realmente melhorar, de querer ir embora dali, de querer viver minha vida, sabe? Então, acho que isso fez muito com que eu saísse do hospital em quatro dias. E quando eu vim pra casa, eu ainda fiquei oito dias, né? No meu quarto, em isolamento. Ficou eu e meu marido no nosso quarto, a gente tem o banheiro no quarto, então, a gente ficou ali o tempo todo. E a minha filha ficou nas outras dependências da casa, ela não sabia que a gente tava dentro do apartamento, porque ela é pequena. Se ela soubesse, ela ia querer ir lá no quarto. Então, a gente criou uma história pra ela, que nós estávamos no esconderijo, preparando uma surpresa pra ela, e que em poucos dias a gente ia sair. Então, a nossa amiga Carol, que nos ajudou muito, foi um anjo na nossa vida, que cuidou dela durante esse período. Graças a Deus, também não foi infectada, apesar de ter tido um pouco de contato conosco. Ela fez um calendário e todo dia ela ia riscando como um dia a menos pra nos ver, né? E a gente que tinha lá no quarto, a Carol fazia comida, colocava na porta, mandava mensagem, passava ela pra pegar a gente de máscara, abria, comia e tal. E aí foram oito dias assim, dentro do quarto mesmo. Que loucura, que loucura, menina. Demais, demais. E me fala uma coisa, assim, ouvindo tua história, relativamente você teve sorte, né? Internou duas vezes, mas você recuperou rápido, você foi no comecinho da pandemia, a sua filha não apresentou sintomas, seu marido recuperou rápido, enfim. Foi uma história que, graças a Deus, teve um final feliz. O que você falaria pras pessoas hoje em dia, que estão, pra mim, pra qualquer pessoa que tá assistindo, né? Que não pegou, que está se protegendo, mas que realmente ainda tem aquela coisa, será que todo mundo vai pegar? Será que não vai, né? O que você tirou de lição? Bom, apesar de toda essa... Tudo que aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque eu também pude doar o meu plasma, né? E eu, por ter esse anticorpo, a gente ainda não sabe por quanto tempo, né? A gente fica imune, mas a princípio, nesse período ainda, eu tenho anticorpo, então eu consegui fazer a minha doação do plasma, e eu pensei na questão de poder ajudar, né? Então, eu sei que nem todas as pessoas tiveram essa sorte, né? De sobreviverem ao COVID, mas eu acredito que também o meu histórico de estilo de vida também ajudou muito. Eu sempre uma pessoa que fez muito exercício físico, eu não bebo, eu não fumo, eu tenho uma vida muito saudável, eu sou uma pessoa que eu sempre tô ali antenada com as coisas, leio bons livros, eu tenho uma espiritualidade também muito formada, tenho uma conexão com Deus muito forte, então eu acho que o antes, aquilo que antecede, que te prepara pra viver um algo, eu acho que tem muito a ver. Hoje, eu vivo a minha vida como se eu não tivesse pego o COVID, então eu faço todos os cuidados como se eu não tivesse pego. Então eu saio de máscara, eu higienizo, a gente troca de roupa, chega na rua, vai direto pro banho, evita sair, evita contato, né? E se você pegar, eu acho que você não tem que se desesperar, né? É claro que é uma doença perigosa, que é um vírus que tá aí, que me derrubou mesmo, mas você, a gente tem que entender que é um período que a gente tá passando, que nós vamos ter que enfrentar isso de frente, e que é possível, sim, em muitos casos, a maioria, você vencer. Hoje tem mais de 100 mil pessoas curadas, né? Então, se preservar, claro, tentar ao máximo não sair de casa, porque o contágio realmente é muito fácil, né? Então, mas eu acho que é assim, que a gente, quanto mais medo a gente tiver, eu acho que vai ser muito pior, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? Então, isso vai gerar ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que tem muitas pessoas que estão morrendo de outras doenças, sem ter o próprio Covid. Isso que você falou, eu acho que é fundamental, é todo o estilo de vida, até mental, psicológico, pensamentos, mesmos que a gente tem antes, né? Que isso reforça a fé, reforça o otimismo e outras características. Olha, eu fico muito feliz que você tenha se recuperado, você, sua menina, seu marido, um beijo para vocês três. Muito obrigada por ter falado com a gente, que eu acho que depoimentos assim são super importantes, e saúde para vocês. Obrigada, querida, muito obrigada, sucesso para você, obrigada a todo mundo, um grande beijo, Deus abençoe. amém, você também, tchau. Amém, né gente, amém, que tem gente sendo curada aí também, né? Agora, você imagina a lição que elas duas não tiraram, depois de ter passado por tudo isso, os medos, né? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir sarar? Será que a minha família pegou? Enfim, é muita coisa para se pensar. Com essa pandemia, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Quem não pegou também, né? Graças a Deus que não pegou, também tirou alguma lição de ter que ficar em casa, de se cuidar mais, do isolamento social, e você aí, o que você tirou de lição desses dias diferentes, vamos dizer assim, que a gente está vivendo? Você pode mandar um vídeo para a gente com a tua experiência, como esses daí. Durante esse período de pandemia, a gente aprendeu a ser mais paciente, dar mais valor à família e às pequenas coisas do cotidiano, que antes passavam despercebidas. Vemos também a importância de ser mais solidário e a se preocupar mais com o próximo. pois com essa pandemia aconteceu algo extraordinário. houve uma união mundial onde vemos todos sofrendo pelo mesmo motivo. isso nos ensina que não importa a raça, a cor ou classe social. Somos todos iguais. Boa tarde, meu nome é Vanessa, trabalho aqui na Associação Ajuda a Guarda, e o que eu aprendi com a pandemia é o seguinte, que sem união, sem amor, sem caridade, a gente não vai conseguir superar tudo isso. Então precisamos ser mais unidos e ajudar sempre mais o próximo, porque sem ajuda, ninguém vai conseguir superar isso. É isso aí, né? Pode mandar o seu vídeo também, combinado? E olha, gente, tem novidade chegando aqui no SBT e você. Roda a vinheta. Ó, vamos fazer o bem? Pois é, né? Por conta dessa quarentena, gente, muitos profissionais deixaram de vender os seus produtos, de fazer os seus serviços, né? Mas o SBT e você vai ajudar você aí de casa. Olha, você que faz algum doce, algum pão pra vender, você faz uma cocada, né? Ou você que é costureira, você tá fazendo máscara, você perdeu aí sua clientela por conta dessa quarentena, você que tem algum serviço pra prestar jardineiro, vendedor de verduras, qualquer serviço que você presta, também teve diminuição, né? Das ligações, dos pedidos, você vai fazer o seguinte, vem cá comigo. Você vai enviar o seu nome no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo, e vai falar também o que você faz, tá? Qual é o serviço que você sempre prestou aí? E ó, vai aparecer assim. A gente vai divulgar aqui no programa, de graça. Esse é o SBT e você do bem, que vai começar na segunda-feira. Então você vai aproveitar esse final de semana, ligar pra todo mundo que você conhece aí, nesse perfil que eu te falei, nós vamos escolher quem é que vai pro ar, tá? Mas atenção, não esquece de mandar direitinho o seu nome, sua cidade, o serviço que você faz, escreve tudo bonitinho, é válido somente pra produtos artesanais, serviços manuais, combinado, gente? Então esse é o SBT e você do bem, onde você pode participar, a gente vai fazer aqui o seu merchanzinho, tá bom? E você pode também ajudar aí, pessoas que estão na rua, às vezes vendendo, né? Você pode chegar lá e falar, manda WhatsApp nesse lugar aqui, que eles vão divulgar o seu trabalho, combinado? Esse é o SBT e você do bem. E agora a gente vai pra um rápido intervalo, e a gente volta já já. E a gente tem uma audiência muito gostosa de toda a região de Aracatuba, Presidente Prudente, um beijo grande pra vocês, e é com vocês que eu quero falar agora do SPCAP dessa semana, sabe? Porque você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o teu direito de resgate, e ainda concorre a muitos prêmios que eu vou te falar. Então quem mora nessa região de Aracatuba, Presidente Prudente, presta atenção. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto e grande sorteio tem 200 mil reais. Gente, é muita grana, hein? Concorre lá, vai lá, compra seu título. O Super Giro da Sorte também continua com 20 prêmios de mil reais. Então aproveite e concorra você também. Só 10 reais baratinho com sorteio dia 31 do mim. Agora já. Acesse aí spcapprudente.com.br pra tirar as suas dúvidas e boa sorte pra você. Gente, ontem a gente começou a exibir brinquedos e brincadeiras feitas com objetos muito simples que quem fez pra gente foi o professor de Educação Física, o Fabrício. Fez tanto sucesso, ele ensinou ontem uma minhoquinha, assim, muito fácil de fazer com folha sulfite. Você pode até rever, inclusive, se você quiser, acessando tela2.com.br. E hoje tem mais. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos brincar com o jogo da velha, mas é um jogo da velha diferente. É uma atividade sugerida pela professora Elaine. Além de trabalhar a habilidade intelectual, nós vamos trabalhar a habilidade física. Pra mim, colocar minha tampinha aqui, eu preciso deixar a garrafinha em pé, jogar e deixar ela em pé, ok? O jogo da velha aqui nós fizemos com um giz e vamos utilizar a tampinha. Posso utilizar só o giz, posso utilizar a folha e a caneta. habilidade física. Nós optamos pela jogar a garrafinha. Mas eu posso virar uma cambalhota pra pôr minha pecinha, eu posso correr, quem chegar primeiro põe a pecinha. Aí vocês usam a criatividade de vocês, ok? Vamos lá, Tia Manu? Vamos lá, Tia Manu? E aí, Tia Manu? Valeu! Tchau, pessoal! Que legal, né, gente? Isso daí diverte todo mundo, com toda certeza, é super simples de fazer. Obrigada, viu, Fabrício? E olha, maio tá no finalzinho, né? Tá acabando. Mas ainda dá tempo de fazer um alerta muito importante sobre o maio roxo, que é o mês de combate e conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Vamos ver a reportagem. Olá! Essa campanha de maio roxo é uma campanha mundial. O dia 19 de maio representa o dia da doença inflamatória intestinal. E a campanha é um alerta pra que as pessoas procurem os médicos, pra que a pessoa procure um diagnóstico. Nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais, elas podem levar, em média, segundo o nosso estudo, até um ano, desde o início dos sintomas até o seu diagnóstico. Então, essa campanha, ela vem de contra, ela vem sempre alertando as pessoas de que se você tiver algum desses sintomas que nós vamos escrever que correspondem às doenças inflamatórias intestinais, procure um médico pra que você faça seu diagnóstico e que você inicie um tratamento. Quais os sintomas mais comuns das doenças inflamatórias intestinais? Sabemos que pode ser cólicas abdominais, ou seja, dores na barriga, diarreia, náuseas, vômitos, diminuição do apetite, emagrecimento, aquela pessoa que vai sentindo fraqueza, cansaço, ela vai ficando pálida e também menos comum, mas pode acontecer sangramento gastrointestinal, ou seja, sangramento nas fezes. Se você tiver algum desses sintomas, não são os sintomas que acometem em uma semana, por exemplo, se você tem uma diarreia que você começou de repente e durou uma semana e isso daí normalmente é autolimitado, isso daí é alguma coisa, uma intoxicação. As doenças inflamatórias, elas têm esses sintomas durante meses, podendo ser até durante anos. Então se você tiver persistência de diarreias, cólicas, dores abdominais, distensão, aquela barriga estufada, anemia, fraqueza, que não melhora, procure um médico para fazer um diagnóstico. As doenças inflamatórias intestinais mais comuns é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças que acometem o intestino, a doença de Crohn ela pode acometer desde a boca até o ânus, ou seja, todo o trato gastrointestinal e a retocolite ulcerativa é mais comumente sobre o intestino grosso, ela promove um processo inflamatório no intestino grosso. A alimentação, uma boa alimentação, é de fundamental importância para quem tem algum problema de intestino ou para quem tem uma doença inflamatória intestinal. A gente sempre preconiza uma boa alimentação para qualquer pessoa e quando você tem um problema intestinal que acomete o intestino delgado é importante que você tenha uma boa alimentação porque se essa doença for uma doença extensa, uma doença que pode estar acometendo uma boa parte do segmento intestinal, pode estar a absorção sendo prejudicada. Então, como sempre, mais uma vez, é importante destacar, tenha uma boa alimentação. As doenças inflamatórias intestinais atualmente são consideradas como doenças autoimunes, mediadas através de anticorpos, ou seja, ela não tem uma cura específica, mas ela tem tratamento. Então, o importante é que você inicie um tratamento precoce, o quanto antes, para que não deixe a doença evoluir e chegar nas suas formas mais graves, como obstruções intestinais, as fístulas, que é uma gravidade quando você derretar, ou quando você deixa de fazer um tratamento. Então, procure o quanto antes porque a doença, sim, ela tem tratamento. Nós utilizamos medicamentos, nós utilizamos corticoides, principalmente, o início, podemos estar também associando a azatioprina ou começando direto com o medicamento biológico. Mas o importante é que você inicie um tratamento específico, procure um especialista para que você faça o diagnóstico e inicie um tratamento precoce. e nas suas doenças mais avançadas, nas formas bem avançadas, onde a doença já está comprometendo uma boa parte do intestino, antes mesmo de um tratamento cirúrgico que seria uma opção quando está em uma fase bem avançada da doença, a gente também tem até o transplante de células-tronco como opção de tratamento. Isso aí, doutor. Muito obrigada pelas explicações todas, porque tem muita gente que está em casa, sente alguma coisa, não vai até o médico e é melhor pecar pelo exagero, você vai até o médico para ouvir que você não tem nada, é bem melhor, né? Muito obrigada. Gente, presta atenção, você vai desmaiar junto comigo de tanta fofura que eu vou te mostrar. A Luana de Catanduva, Oi Luana, ela mandou esse WhatsApp. Lembra que mandei foto da Nina durante a gestação no dia 7 de maio? Os nenês nasceram. Olha, olha, olha a barriguinha, a barriguinha dela, da mamãezinha. Não, gente, não é demais essa pancinha? Imagina os bebezinhos lá dentro, mexendo, ai, e agora, dá uma olhada. Não, não dá para acreditar. Luana, que demais essa foto, eu fiquei apaixonada, muito obrigada. Abraçada com o bebezinho, muito linda, parabéns, viu? Parabéns aí por todo o cuidado com a sua cachorrinha, muito bom. Bom, gente, vou para um rápido intervalo e volto já, já. Ainda tem muito programa pela frente, não sai daí não. Gente, o programa de hoje está tão fofinho, você viu a foto da cachorrinha grávida, né? Tanta coisa boa, notícia do pessoal curado, do Covid, pois é, a gente está aqui para isso, para alegrar um pouquinho a sua sexta-feira. E olha, a gente recebeu do pequeno Tiago, que é um super chefe de cozinha, uma receitinha de doce de abóbora. Eu pedi para ele, porque lembra também os docinhos que a minha vovó fazia. Sabe aqueles quadradinhos, assim, durinhos, né, por fora e molhinhos por dentro? Gente, o negócio é bom demais, vale a pena você anotar. Bom dia! Estamos de volta nos estudos culinários do Maté-Chefe com o Tiago, do auxiliar que vai de mamão e do auxiliar de mim nas livras do papai. Olha só, hoje a gente veio caracterizado, como deu aqui em casa, para criar, de um personagem, de personagens muito famosos. Do que a gente veio, Tiago? Do canal. A mamãe está do quê? De Chiquinha. E o papai? Do Fê. De Chaves. E você? De Chapolin. Olha só, já adivinharam para que é a homenagem? A homenagem é para um canal de TV muito bom, é qual? o SBT. Olha a gente aqui na TV. E hoje, Tiago, a receita tem cheirinho de vó, tem cheirinho de mamãe, porque falaram que essa pessoa igual uma formiguinha gosta muito de doce e que esse doce lembra a infância dela. Que doce que é, Tiago? É o doce de quê que a gente vai fazer hoje? Doce? Pó. Doce de abóbora. E ele é feito especialmente para quem? Para mim? Beijo, beijo, beijo. Nós vamos fazer hoje a receita especialmente para você. E o que a gente vai precisar, Bastante Chefe? Vê esse doce. A gente vai precisar da abóbora. Isso, enquadrar. Cortou, enquadradinho. Viu? Ele fez, você foi de casa, ele cortou, empadradinho. A gente cortou ontem, teve que deixar de molho, na água, com cálculo, com bicarbonato. E aí hoje a gente vai encartar essa abóbora e vai escorrer para fazer o nosso doce. E o que mais que vai precisar? A gente vai precisar de? de cravo. É dois dentinhos de cravo e canela. Canela, dois paus de canela. E depende daquilo que você gosta, ok? E vamos fazer uma calda com água e? O ca... Açúcar cristal. A gente vai fazer uma calda de açúcar cristal. Vai colocar essa abóbora, mexer, mexer, mexer até cozinhar. Creio eu que seja uns 20 minutos. Aí a gente vai escorrer e vai passar no açúcar cristal e rezar muito para dar certo. Vila, a gente nunca fez esse doce, mas você é especial e merece a nossa tentativa. Vamos lá, Masterchef? Se liga aí, garoto. E cadê o nosso assistente que está de fora? Aqui. Todo mundo junto na cozinha? Já! É SBT! Se liga aí, minha gente! Olha só, a gente descascou a abóbora, né, gente? Porque criança tem que tomar cuidado com a faca. Aí vai cortar a abóbora em cubos. Se isso, meu amor, segura. Corta. Segura com a mãozinha para poder cortar. Aí, corta o outro pedaço. Muito bem! Vamos cortar toda a abóbora em pedacinhos. Prontinho! Ele cortou toda a abóbora. Aí nós deixamos de molho de ontem para hoje. Está com uma colher, duas bem cheias de bicarbonato ou de cal culinário. Olha para a mamãe! Cadê a Masterchef? Olha aí! E agora? Agora a gente vai lavar essa abóbora e vai escorrer para tirar toda essa água. Vamos lá, Masterchef? Vamos? Isso! Coloque aí essa abóbora. Vai jogar ela aí dentro. Muito bem! Depois de ter colocado escorrido a água, agora a gente vai lavar um pouco essa abóbora. Abre mais! Isso, meu amor! vamos lavar esse doce. Escorrida a abóbora, você vai colocar o açúcar na panela. Um quilo, um quilo e meio de açúcar cristal. Aí, Masterchef! Muito bem! Agora vamos colocar água! Isso! Aí tem meio litro d'água. A gente vai colocar diluir o açúcar, colocar para ferver e se precisar a gente coloca mais água. O que você vai colocar no doce? Cravo e cané? Muito bem! Coloca tudo. Aí, mexe. Olha lá! E agora a gente vai mexer até formar uma cauda. Então, estamos mexendo, né? A nossa água com cravo e canela, formando uma cauda. Olha só, já diluímos bem o açúcar e agora ela está querendo levantar a fervura. Querendo formar a nossa cauda. Gente, é cauda de doce, tá? Não é em ponto de fio, não. É uma cauda espessa, mas uma cauda não necessariamente em ponto de fio. agora a gente vai colocando a abóbora no açúcar. Certo, filho? Vamos lá, Master Chef? Coloque, pegue a abóbora e coloque. Isso! Devagar. Certo? Isso, dá uma mexidinha. É, para deixar pegar essa cauda. Agora, colocamos a abóbora para cozinhar. Dá uma mexidinha, Master Chef. Ah, isso, mexe. Isso, dá uma mexida. E agora, a gente vai deixar cozinha. Tem muito, né? Olha só, o doce cozinhando. Agora, a gente só está esperando a água secar. Gente, o cheiro é muito bom. Olha só, esse doce mexe devagarosamente, filho, bem devagar. deixa eu ver, mostra aqui o doce. Está me esperando, ui, ai, esperando a água secar. E o cheiro está bom, Tiago? Bom. Olha lá os docinhos, a gente deixou escorrer a calda. E agora, o que você vai fazer? Lama. Isso, vai passar no açúcar cristal. Muito bem, meu lindo. E pôr ali para depois secar. Muf. Isso, então vai. Já lavou as mãos, perfeito, meu amor. Agora vai lá, passa o docinho que a gente deixou de um dia para outro secando e vamos passar na açúcar cristal. Isso, muito bem. Passe em todos os ladinhos. Perfeito, põe no outro pratinho, pega o outro. Jesus amado, vamos. enrola. Põe no pratinho. Tiago, ficou bom? Hum, muito bem. Passou o docinho no açúcar cristal. Agora a gente vai pôr para secar, não é? Para depois entregar diretamente para quem, Tiago? Um, do SBT. Do SBT. O Tiago, Masterchef, que fez para você com muito amor. Eu não sei se ficou igual o gostinho da sua avó e da sua mãe, mas a gente vai esperar que fique muito gostoso e vai mandar entregar para você. Cadê o beijo dela? Não. Ai, que coisa mais linda. Quero agradecer muito toda a família aí que se vestiu, né? de Chaves, de Chiquinha. Muito bonitinho mesmo. Gente, o Tiago, que vocês acabaram de ver aí, ele tem um canal no YouTube muito legal e eu queria que você fosse lá e seguisse também porque tem mais receitinhas que ele faz. Anota aí, é o Masterchef Tiago, tá bom? Masterchef Tiago. Gostei muito, viu? Ah, Masterchef Tiago Mosqueteiro 1, tá? Esqueci do Mosqueteiro 1 no final. E olha, ele falou que ia entregar e você acredita que ele mandou mesmo aqui no SBT? Mostra a foto, gente. Olha lá, coisa mais linda. Escreveu na sacolinha pra mim, o pastelzinho ali, ó, depois o docinho outro. E eu vou te falar, Tiago, ficou uma delícia, ficou muito parecido com o da minha avó, viu? Adorei, adorei, adorei. Você é um super chefe de cozinha e eu adorei te conhecer mesmo assim de longe, tá? Um beijo grande, obrigada. E ó, agora a gente vai pro rápido intervalo e eu volto já. Já tô de volta com o SBT e vocês. Gente, você que tá em casa, que trabalha no comércio, tenho certeza que tá ansioso pra voltar ao trabalho, né? Ontem nós falamos aqui sobre as regras da reabertura do comércio e o Casagrande comentou que ainda tinha alguma burocracia envolvendo tudo isso, né? Pra ser resolvido. E daí a gente saber os detalhes de como é que vai funcionar em cada cidade. Então, vou pedir aí se o Casagrande puder, a gente já divide tela aqui. E aí, casa, tudo bem com você? Boa tarde. Me conta se essa burocracia toda que você disse ontem já foi resolvida. Oi, Mira, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aqui no SBT e você. Só foi resolvida na região de Prudente, viu? Prefeito lá, o Nelson Bugaro, já anunciou todos os detalhes como vai ser, inclusive os detalhes desse decreto que vai mostrar como vai ser funcionamento de shopping, a faixa horária ali do comércio, por exemplo, o shopping vai funcionar somente seis horas por dia, viu? E o comércio lá na região de Prudente vai abrir às dez da manhã e fechar às quatro horas da tarde. De maneira geral, só Prudente que avançou nesse ponto. As outras prefeituras, Mira, estão trabalhando. Por quê? Como que funciona? Só pra ficar claro. O governo do estado faz o decreto explicando todas as regras certinhas. A prefeitura vem e vai colocar isso em prática. Por quê? O estado falou, olha, Arassatuba e Rio Preto vai poder funcionar quatro horas. aí cabe a prefeitura de cada cidade falar qual será essa faixa de quatro horas. Se vai ser, por exemplo, das dez às duas da tarde, se vai ser do meio-dia às quatro, enfim, é isso que está esperando. O que se sabe até agora é que realmente vai abrir na segunda-feira o comércio, o shopping vai reabrir, concessionárias vão reabrir e também ali os escritórios. Aí não só vou ficar te devendo a informação dos horários, porque a gente depende então das prefeituras para isso. Resumo da história, Rio Preto é prudente, já conseguiu fazer o decreto, Arassatuba deve sair hoje à tarde e Rio Preto entre hoje à tarde e amanhã cedo. Inclusive tocou a vinheta aí do nosso Urgente, porque tem informação em cima da hora, em cima do lance para você que está aqui no nosso SBT e Você. Vou te pedir licença para falar de um caso que eu comecei a contar no nosso jornal, mas no finalzinho eu estava sem tempo, não consegui trazer. É uma história realmente triste, uma história aí que vai deixar muitas pessoas chocadas por conta da tristeza envolvendo esse caso. Uma criancinha de três anos de idade morreu carbonizada em Guararapes. A Jéssica Tabas está por lá, conversou com a gente pela internet, agora está com uma conexão um pouco melhor, né Tabas? Traz para a gente as informações, infelizmente, né? Uma sexta-feira que infelizmente estamos com notícia triste. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para a Mira, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Exatamente, a gente trouxe brevemente aí as informações preliminares no SBT Interior Primeira Edição, agora eu vou complementar então porque a conexão está um pouco melhor. É, Casagrande, a gente está aqui numa fazenda na área rural de Guararapes onde esse incêndio foi registrado. Eu vou pedir até para o nosso cinegrafista Paulo Oliveira mostrar aqui o local onde esse incêndio aconteceu, viu? Que foi nesta casa que fica aqui nessa fazenda. A informação que nós temos, Casagrande, é que a família que estava morando aqui se mudou para cá há mais ou menos cerca de um mês. Eles eram de coroados, vieram aqui para trabalhar, estavam arrumando toda a fazenda, melhorando as coisas por aqui. Segundo o parentes, era aí um momento de recomeço para essa família, mas um recomeço que acabou aí sendo interrompido de certa forma com a perda aí dessa criança de três anos de idade. Nós estamos falando da morte de uma menina de três anos de idade. Segundo informações da polícia, essa menina estava com os irmãos dormindo logo na parte da manhã no quarto aqui da casa. os pais estavam trabalhando no chiqueiro nesse momento junto com outras pessoas e aí os pais, então essas pessoas observaram uma grande quantidade de fumaça. Ao chegar próximo da casa, então, os irmãos conseguiram ali sair da casa e essa menina que era a mais nova de todos os filhos, a de três anos, ela ainda pedia por socorro, batia ali na janela uma cena que não dá nem para a gente imaginar de desespero, mas infelizmente até o pai tentou ali se queimou um pouco porque tentou salvar a própria filha e não conseguiu as chamas, elas logo se alastraram aí por toda a casa que a gente vê aqui que ficou bastante destruída e segundo informações da própria polícia, claro que a perícia esteve por aqui, o corpo de bombeiros, mas não foi possível salvar essa menina, segundo aí as informações, as primeiras informações, esse incêndio pode ter começado por conta de um curto circuito no próprio quarto, porque nós estamos falando de uma casa antiga, segundo os familiares, já estavam aparecendo alguns problemas, a luz acendia, apagava sozinha, claro que tudo isso vai ser investigado, mas ao que tudo indica, então o incêndio foi em decorrência desse curto circuito, essa criança de três anos de idade, infelizmente então, Casa Grande, Mira não conseguiu, não resistiu, os pais, claro, ficaram muito abalados, já voltaram para coroados, enfim, e agora realmente é esperar as investigações, o andamento das investigações da polícia, olha, um sentimento de tristeza estar aqui agora, vendo essa sensação da família também, é muito triste, o cheiro de queimado ainda é muito forte, mas essa família agora vai ter que recomeçar mais uma vez, né, Casa Grande? Que história triste, viu, Taboas? A gente contando aí para os amigos que estão ligados aqui no nosso SBT e você, a gente pediu espaço aí, licença para a Mira aqui para mostrar essa história, é porque é a notícia em cima da hora, infelizmente a notícia não tem hora para acontecer, estamos trazendo aí em primeira mão para quem está ligado no SBT e você, obrigado, viu, que a família aí, né, tenha força, que Deus conforte o coração deles, porque realmente é uma tragédia. Mira, confesso que eu não queria, viu, desculpa, aí terminar a minha participação de uma maneira tão pesada, tão triste, né, afinal, sexta-feira a gente queria tentar encerrar de uma maneira mais leve, mas a notícia acontece e a gente tem que trazer porque a informação sempre tem prioridade. É isso aí, Marcelo, eu estou aqui segurando, né, o choro, porque não é fácil a gente ver isso, mas eu acho que fica, vamos tirar uma parte boa disso que fica de alerta para quem está assistindo a gente, que tem algum problema na fiação da casa, que tem algum fio caído, que a casa é muito antiga, que a fiação é muito antiga, né, tem que olhar, tem que observar, tem que ver se não tem nenhum fio solto, enfim, né, tem que ver com quem entende, né, Marcelo, de elétrica, para fazer toda essa manutenção aí, porque é importantíssimo, eu não consigo assimilar o sofrimento de um pai, de uma mãe, vendo uma cena dessa, né, fico me perguntando por quê, eu acho que muita gente em casa também fica assim, né, por que, meu Deus, que pessoas têm que passar por isso? Tá bom, Marcelo, obrigada por hoje, um beijo e bom final de semana. Valeu, Miriam, um beijão para você, obrigado, viu, a gente se vê semana que vem. Tá joia. Vamos lá, né, por conta da quarentena, gente, eu sei que tem muita, muita gente dentro de casa passando necessidade, gente que fazia pão para vender, gente que faz pão de mel para vender, jardineiro, piscineiro, enfim, pessoas que sempre fizeram ou que começaram a fazer agora por conta da quarentena, precisando de uma renda, porque o comércio até então está fechado, não é? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o SBT do bem, vamos rodar a vinheta que ficou tão linda? Então, é o seguinte, a gente vai fazer um merchan, entre aspas, de graça, de graça, para ajudar essas pessoas que têm esses trabalhos, tá? Então, se você conhece alguém aí que vende verduras, alguém que faz um bolo, como eu disse, um jardineiro que presta serviço, pode ser tanto um trabalho manual, um artesanato, quanto algum serviço prestado desse jeito, tá, gente? Nós vamos escolher essas pessoas, né, de acordo com aqui, com os nossos critérios, e vamos começar na segunda-feira, o SBT e você do bem. Vai ser assim, ó, vai aparecer aqui a foto da pessoa ou do serviço dela, e aqui o contato, para todo mundo cruzar essas informações, e a gente ajudar realmente os pequenos e quem precisa mais, tá bom? Então, já informa todo mundo aí, nesse final de semana, que eu vou fazer merchan de graça para essas pessoas a partir de segunda-feira, tá? Então, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Opa, não, já acabou o programa! Estão falando aqui, eu estou chamando o intervalo, mas já acabou, é 1h25, ó, beijo, bom fim de semana, tchau! e aí no way can't live without it Transcrição e Legendas Pedro Negri